Olha o Wilson, o Wilson para o Stefanini, o Wilson para o Stefanini, olha o Wilson não bateu, olha o Wilson, vamos ver, caralho o Wilson para fora, o Wilson, o Wilson, o Wilson, porra! Caralho, buqueirinha, buqueirinha! Vamos ver aqui o Stefanini surrando o Wilson, vamos ver Pois, vamos ver Ô louco, bateu, o Stefanini bateu no Wilson ali O Wilson tinha que ir à mão E só amigos hein, amigos ritmo, fora a partilha só o chute Não, mas eles são, e os dois e o filho dele Os dois e o filho, cara, você andou bem isso daí Olha o Stefanini bateu no gol, vira-se aqui ó, vamos ver Ah não velho, o Stefanini é peroto Ei, tem que ser penalizado isso aí né Subitio Porra, surrou o Domini, é que você não faz isso com homem, viu Rodrigo Ficou